Muito bem, nós sabemos que quando Jesus veio e ele ensinou, ele não prometeu para ninguém um mar de rosas. Ele não prometeu que não haveria doença, não haveria dor, não haveria injustiça, não haveria calúnia, não haveria nada de ruim com aqueles que o seguissem. Pelo contrário, Jesus disse que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e me siga. Tomar a cruz significava estar condenado, tomar a cruz significava morrer, sofrer. Há muitas pessoas hoje que estão pregando e muitos estão crendo que ser cristão é não ficar doente, ser cristão é ter tudo na mão, é ter do bom e do melhor, é nadar em riqueza. Bem, Deus pode nos dar tudo, porque toda boa dádiva, todo dom precioso vem do Senhor, mas ele não nos prometeu isto. Ele nos prometeu estar conosco, ele nos prometeu nos guardar, ele nos prometeu segurança, ele nos prometeu a sua paz. Deus, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tudo que o Senhor nos prometeu, ele tem dado e as suas promessas são eternas, são específicas e são maravilhosas. Mas o sofrimento faz parte da vida, não somente da vida do cristão, mas da vida de todas as pessoas. Não há um ser humano sequer que nasça neste mundo e não experimente o sofrimento. Tanto que nós precisamos preparar os nossos filhos, preparar as crianças para os traumas, para as faltas, preparar as crianças para o sofrimento, para enfrentar as coisas difíceis da vida, as circunstâncias adversas, para que as crianças possam estar prontas, maduras, para experimentar não ter, experimentar sofrer. Vamos ver o que a palavra nos diz em 1 Pedro capítulo 2, do verso 21 ao 25, Pedro nos traz ensinamentos maravilhosos. Abra sua Bíblia e leia comigo. Diz assim, Mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Que texto maravilhoso, não é verdade? Ele diz assim, Por quanto para isto mesmo fostes chamados. Eu quero que você entenda o contexto em que Pedro escreveu esta carta e qual a finalidade desta carta. Imagine quantos lares, quantas famílias foram separados, foram dizimados, foram mortos. O marido foi levado para a prisão e foi jogado lá no circo romano para as feras, para os leões famintos o devorarem. A esposa foi separada, foi arrancada do lar, dos seus filhinhos e foi levada para a prisão e foi maltratada e foi torturada e foi morta ou queimada numa fogueira ou pendurada numa cruz. Quantos jovens, quantos jovens foram arrancados dos seus lares, arrancados da noiva, da namorada, da empresinha que estava começando do seu trabalho e foram martirizados. Quantos em Roma, na Judéia, em Jerusalém, quantos apedrejados e mortos. Este era o contexto do tempo de Pedro. Ser cristão significava estar pronto para morrer, estar pronto para o martírio, ser rejeitado pela sociedade, ser morto, rejeitado, odiado, sem causa, injustamente. Hoje, ser cristão lá na Síria, ser cristão nos países muçulmanos, a gente se pergunta, na época dos tempos bíblicos, aquela região da Turquia, onde estão as sete igrejas da Ásia do Apocalipse, a igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Sardes, essas igrejas, essa região hoje é totalmente muçulmana. O que aconteceu com os cristãos ali, que eram cerca de 50% da população há dois mil anos atrás? O que aconteceu com eles, é que onde o islamismo chegava, eles diziam, ou você converte o islamismo, ou você foge, se você pode, ou você morre. Quantos cristãos dizimados. Um documentário ali sobre o Afeganistão, hoje, nos nossos dias, houve um genocídio ali no Afeganistão. Então, cristãos muçulmanos, trucidaram, mataram simplesmente os cristãos. Hoje, Afeganistão é um país de maioria muçulmana. Os cristãos que estavam ali, onde estão? Trucidados. E o mundo não conheceu, e o mundo não fala sobre isso. Assim como nós vimos, porque, por causa da tecnologia hoje, chega até nós o martírio de cristãos. cristãos decapitados, lá na Turquia, lá na Síria, eles jogando futebol com a cabeça dos cristãos decapitados. Que coisa tão terrível. E a gente pensa diante de Deus. Eles acham que estão servindo a Deus, como a palavra nos diz. Cristãos, em países islâmicos, em países como hoje no Nepal, pregar o evangelho é crime. É crime. É crime. As pessoas podem pregar o satanismo, podem pregar todas as religiões, menos o cristianismo. Por quê? Por quê? Por que as outras têm liberdade, menos o cristianismo? Por que a Europa se diz laica? Por que os países europeus se dizem, somos laicos, aceitamos todas as religiões, mas proíbem os símbolos cristãos, tiraram das escolas, tiraram dos hospitais, a cruz. Não se pode ter símbolos cristãos, pode ter símbolo do satanismo, pode ter símbolos de todas as religiões, menos cristãos. Por quê? Por quê? Por que essa perseguição, Jesus disse, eles me odiaram a mim, também odiarão a vocês. Ter ódio dos cristãos, o que os cristãos fazem? Eles amam, eles abençoam, eles transformam a sociedade, transformando as pessoas pelo poder do Espírito Santo, pessoas más em pessoas boas, pessoas promíscuas em pessoas santas, puras, pessoas assassinas, pessoas que roubam em pessoas honestas, em pessoas que amam. É isto que Cristo faz. Mas o mundo jaz no maligno, as religiões jazem nas trevas, por isso perseguem os cristãos, por isso querem a morte dos cristãos. E então, a palavra nos fala sobre sofrer injustamente por Cristo. E Pedro nos diz aqui, por quanto para isto fomos chamados, pois que Cristo sofreu no nosso lugar, deixando-nos exemplo para seguir os seus passos. Quem é cristão é parecido com Cristo. Quem é cristão vai andar onde Jesus andou, vai pisar onde Jesus pisou, vai seguir os seus passos. E ele diz, você quer me seguir? Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Para o mundo, você está condenado. Ser cristão não é o que estão pregando hoje, que é Deus dá, 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 e Deus está interessado no seu dinheiro. Absolutamente. Tudo pertence ao Senhor. O Senhor é o Deus que dá, mas é o Deus que te diz, Filho meu, dá-me o teu coração. O coração é tudo. Se dermos o coração, demos a vida. Se dermos o coração, demos o nosso tempo. Demos tudo o que somos. E é isso mesmo que Ele está pedindo, tudo. Ele nos dá tudo, mas Ele nos pede tudo. Dá-me o teu coração. E se seguimos o Senhor, devemos estar dispostos a ir com Ele até a morte. E aqui a palavra diz que Cristo sofreu no nosso lugar. Ele não cometeu pecado, nem teve culpa na sua boca. Mas quando o trajado, não revidava com o traje. Jesus não xingava, não brigava. Ele foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Quando maltratado, não fazia ameaças. Como você reage quando fazem injustiça com você? Como você reage quando as pessoas te caluniam? Quando as pessoas mentem a seu respeito? Quando as pessoas querem tirar você do seu lugar, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade? Hoje, estes dias eu ouvi de uma menina que, numa das nossas faculdades aqui em Belo Horizonte, ela se candidatou para a presidência, um dos cargos lá no DA, no Diretório Acadêmico, e o pessoal da LGBT chegou para ela e disse, você não pode candidatar-se. Ela disse, por quê? Porque você é evangélica, você é cristã, você não pode. E não permitiram que ela se candidatasse. Eles querem tolerância 100% com o que fazem, com o que são. E eles têm tolerância zero com quem? Com os cristãos. Apenas com os cristãos. Apenas com a Bíblia. Por que eles não são intolerantes com as outras religiões? Apenas com os cristãos. Por quê? O Senhor disse que nós estaríamos seguindo os seus passos. E seguir Jesus é estar pronto a sofrer com Ele e por Ele. Diz aqui que Ele mesmo carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, eu e você, mortos para os pecados, vivamos em justiça. Deus é um Deus justo. Nada fica injusto diante dEle. Se as pessoas injustas ou se a injustiça é aqui na terra, não será para sempre. Eu penso nestas pessoas que estão pisando nos cristãos. Que estão debochando e blasfemando de Cristo diante de Deus. Ah, eu oro por eles para que se arrependam. Porque com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. E então, como você tem reagido diante do sofrimento injustamente? Do sofrimento que você não cavou? Do sofrimento por causa de Cristo? Com perdão, com bondade, compreensão e amor? Então, vamos orar. Feche os seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. E ore comigo, dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me, purifica-me, santifica-me. Eu preciso de Ti. Preciso de força, de coragem da Tua presença para fazer aquilo que Tu queres. Ouve-me, ajuda-me, ensina-me, guia-me, lava-me, santifica-me, Senhor. Eu me entrego a Ti para ser Teu, totalmente Teu, todos os dias da minha vida. Com tudo que sou, com tudo que tenho, recebe-me, Senhor. Pai, nós oramos pelas pessoas que nos assistem e estão passando por sofrimento, por injustiça, por calúnia. Se com eles, abençoa, liberta, livra, livra do mal, livra do perigo, guarda, dê força, coragem, sabedoria e alegria de sofrer por Cristo em vitória. Alegria de estar no centro da Tua vontade, com o Senhor, dirigindo o Seu coração. Obrigado, Senhor, que a Tua bênção alcance cada um. Teu amor, Teu suprimento, Tua paz, Tua alegria. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você. Amém. Amém.